Podem ver Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água eu furo um poço Se não tem carne eu compro um osso E ponho na sopa e deixa andar Deixa andar Fale de mim quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã Seu doutor Estou pertinho do céu Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Podem me prender Podem me bater Que eu não mudo de opinião E eu não mudo de opinião E eu não mudo de opinião Quando não tem samba Tem desilusão É mais um coração Que deixa de bater Um anjo Pai do céu Deus me perdoe Mas vou dizer Deus me perdoe Mas vou dizer O doutor chegou Tarde demais Porque no morro Não tem automóvel pra subir Não tem telefone pra chamar E não tem beleza pra se ver E a gente morre sem querer morrer Acender as velas Já é profissão Quando não tem samba Tem desilusão Acender as velas Já é profissão Quando não tem samba Tem desilusão E a gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer Só nos resta uma canção Vamos Vamos Volta O mais O mais Ouve só uma vez mais A última vez A última vez A última voz A voz A voz A voz De um trovador Fecha os olhos devagar Vem e chora comigo Vem e chora comigo Nesta derradeira primavera Zun, 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 capoeira mandaú 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 Santo Antônio pequenino é meu santo protetor Dá pra você não na sombra, na capoeira sou doutor Zun, 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 capoeira mandaú 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 Bate o pandeiro caboclo no jogo do birimbau Biriba é pau, é pau, de fazer birimbau é pau Biriba é pau, é pau, de fazer birimbau é pau Zun, 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 capoeira mandaú 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 Bate o pandeiro caboclo no jogo do birimbau Biriba é pau, é pau, de fazer birimbau é pau Biriba é pau, é pau, de fazer birimbau é pau Zun, 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 capoeira mandaú 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 Mais planta pra dividir Não faço mais isso não Eu sou um pobre caboclo Ganho a vida na enxada O que eu colho é dividido Com quem não planto nada Se assim continuar Vou deixar o meu sertão Mesmo os olhos cheio d'água E com dor no coração Vou pro rio carrega a massa A cruz pedreira em construção Deus até tá ajudando Tá chovendo no sertão Mas planta pra dividir Um faço mais isso não Quer ver eu bater Enxada no chão Com força e coragem Com satisfação É só me dar terra Pra ver como é Eu planto feijão Arroz e café Vai ser bom pra mim E bom pra o doutor Eu mando feijão Ele manda trator Vocês vão ver O que é produção Modeste a parte O bado no peito Eu sou bom lavrador Mas planta pra dividir Um faço mais isso não Ah é o que é pornográfico Eu falo Hum 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 Deixa Fale quem quiser falar Meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais Quando se queixa, então a gente Deixa, 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 deixa Deixa, ninguém guine mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixe ficar triste Deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixe ficar triste Esse mundo é meu Esse mundo é meu Esse mundo é meu Esse mundo é meu Estravo no reino e sou Estravo no mundo em que estou Mas acorrentado ninguém pode amar Mas acorrentado ninguém pode amar Saravá ou rum, mandinga da gente Continua, cadê o despacho pra acabar? Santo guerreiro da floresta Se você não vem, eu mesmo vou brigar Se você não vem, eu mesmo vou brigar Estravo no estravo no estravo no estravo no estravo no mundo em que estou 이런, esse mundo é meu Esse mundo é meu Este mundo é meu Esse mundo é meu Oi, Lavareda te queimou, Lavai, Lavai, Lavareda Oi, Lavareda te matou, Lavai, Lavai, Lavareda Oi, te matou de tanto amor, Lavai, Lavai, Lavareda Lavareda, o teu nome é mulher Quem te quer, quer perder o coração Rosa ardente, bailarina da ilusão Mata a gente, mata de paixão Lavareda, povo que parece o amor Tua chama, é a chama de uma flor Lavareda, quem te vê assim dançar Em teus braços, logo quer queimar Oi, Lavareda te encostou, Lavai, Lavai, Lavareda Oi, Lavareda te queimou, Lavai, Lavareda Oi, Lavareda te matou, Lavai, Lavareda Oi, te matou de tanto amor, Lavai, Lavai, Lavareda Oi, Lavareda te encostou, Lavai, Lavareda Oi, Lavareda te queimou, Lavai, Lavareda Oi, Lavareda te matou, Lavai, Lavareda Quando eu morrer E é tão triste a gente ir Ah, se eu pudesse ter te encontrado A dor da morte era assim igual Mais mil vidas dadas Uma só aguardar Para viver sempre Toda sempre ao lado teu Quando eu morrer E é tão triste a gente ir Alguém escreva para mim Uma primavera qualquer A palavra liberdade Junto ao meu Desespero de acabar Quando eu morrer E é tão triste a gente ir A palavra liberdade A palavra liberdade Não quando eu morrer Amém. 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 Menino, quem foi teu mestre? Meu mestre foi Salomão. A ele devo dinheiro, saber e obrigação. O segredo de São Cosme, quem sabe é São Damião, olê. Água de bebê, camarada, água de bebê, olê. Água de bebê, camarada, faca de cortar, olê. Faca de cortar, camarada, terra de engoma, olê. Terra de engoma, camarada, perna de briga, olê. Perna de briga, camarada. Menino, quem foi teu mestre? Menino, quem foi teu mestre? Menino, quem foi teu mestre? Eu perguntei ao mal-me-quer. Se meu bem ainda me quer. Se meu bem ainda me quer. E ele então me respondeu, Que não soube. Mas depois eu me lembrei, Que a flor também é uma mulher, Que nunca teve coração. A flor, mulher, Iludiu meu coração. O meu amor, é uma flor ainda embutando. O teu olhar, diz que ela me quer bem. O teu amor, é só meu de mais ninguém. E aí A flor mulher Iludiu meu coração O meu amor É uma flor ainda em botão O teu olhar Diz que ela me quer bem O teu amor É só meu de mais ninguém